O Centro de Eventos do Ceará recebeu, no último sábado, dia 28 de outubro, o Expo Favela Ceará, feira de inovação e empreendedorismo que promove o diálogo entre os trabalhos de startups e empreendedores de favelas com empresários de diversos setores. O governador Almano de Freitas participou de painelos sobre políticas públicas. O momento também contou com as presenças do governador do Pará, Hélder Barbalho, do presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé, o comunicador Luciano Huck, entre outras autoridades. A Expo Favela Innovation é uma realização da Favela Holding, produção da Infavela com parceria social da Central Única das Favelas, a CUFA. O evento acontece pela primeira vez no Ceará, após obter sucesso em vários pontos do Brasil. Almano de Freitas destacou a importância de ter um evento desta magnitude em Fortaleza. Eu acho muito importante um evento como esse por favela, que por muito tempo se falou de periferia das nossas grandes cidades, apenas com aspecto negativo, falando-se de violência e deixando-se falar também de aspectos muito positivos que nós temos nas favelas. A grande maioria da população que mora na periferia é trabalhadora, tem comércio, tem serviço, tem atividade cultural, tem atividade esportiva e, portanto, nós podemos olhar com muita atenção para essa vida positiva que nós temos na periferia das nossas cidades, para que a gente possa potencializar, possa apoiar, possa poder abrir canais de ampliação dessas políticas. Então, aqui no Expo Favela nós temos pequenos negócios, nós temos artistas, nós temos gente criativa e ter a oportunidade desse encontro e também trocar experiências com pessoas de outros locais, de outros estados, de outras capitais, de outras cidades grandes. Portanto, eu acho que a Expo Favela é jogar luzes sobre coisas muito positivas, práticas muito positivas, que nós temos nas periferias das nossas cidades. Preto Zezé salientou o sentimento de unidade que existe no Expo Favela, lembrando que tais parcerias só são possíveis por eventos como deste final de semana. A potência das favelas, a partir da economia, ela tem uma demanda e ela agora conquistou o espaço. Estamos aqui, não é um jogo de futebol, não é um pagode, não é um futebol, nós estamos no maior centro de eventos do estado, um evento com grandes empresários e grandes empreendedores de favela. E a gente está aqui também com a possibilidade de promover um diálogo entre um reto de supermercado de favela com a Bíblia Diniz, que é chefe de varejo de uma grande rede de mercado. A gente está aqui com o Luciano Ruto, que é um comunicador, com o Condizila, que é outro comunicador. Então nós estamos com uma imensa rede de trabalho aqui de favela junto com o pessoal do asfalto. Então nós estamos promovendo aqui o diálogo de um Brasil com o outro. Essa é a importância central. É isso, agora a favela com a sua potência econômica, ela vai estar no horário nobre, vai estar num lugar onde geralmente ela só aparece quando tem notícias trágicas. Nós estamos virando essa página, estamos apresentando outro repertório, outras ações, outro Brasil, e provando que a favela não é carência, a favela é potência.